Olá, bom dia pessoal, tem a Laura aqui com vocês para auxiliar na resolução da avaliação de língua portuguesa do primeiro bimestre, a Laura vai ajudar ponto a ponto para tornar essa provinha mais fácil. Antes de tudo começar, a Laura pede que vocês separem o material, lápis, borracha, coleção, não pode usar a caneta, gostaria que vocês tivessem o máximo de atenção, certo? Não precisa ficar nervoso, nem nervosa, porque é uma atividade normal, é um exercício, parecido com as outras que vocês fazem todos os dias e são de conteúdos que a gente já viu, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preencher o cabeçalho, vamos colocar a data na primeira linha, data que você está fazendo a prova, seu nome, sua turma e o turno, o nome das professoras não vão precisar fazer nenhum aluno, porque já foi com o nome das professoras, certo? Eu vou passar umas orientações enquanto eu passo aqui para a primeira questão, mas é o seguinte, não pode usar a caneta, como eu informei anteriormente, eu preciso que a prova seja feita de lápis grafite, que vocês tenham o máximo de cuidado na hora de responder a prova para não rasurar, se a Laura quer rasurar, rasurar é borrar, rasgar, manchar a prova e deixar ela ilegível, ou seja, que a tia não consiga ler, não consiga saber qual a resposta que você colocou como certa para conseguir corrigir. E outra parte muito importante é a questão da letra, do capricho. Preciso que tenha um capricho nas pinturas, na letra, na marcação, para não ter dúvida na hora da correção, certo? Então, letra bonitinha, pintura bem feita, marcação ok, tudo direitinho para uma boa correção. Pronto? Agora vamos começar. Na questão 1, está pedindo para você observar os títulos de cantigas, vão ter 3. Primeiro, vocês vão fazer a leitura de imagem, dessas imagens desses animais que estão aparecendo, que vão ser importantes para conseguir fazer a primeira questão ok, da primeira questão correta. A, aí tem a imagem de um bichinho, diz que tem. A, diz que tem. O segundo, eu tenho um outro animal aqui, em destaque, aí o animal, o nome dele, cururu. Tananã, cururu. E a terceira 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 e a última imagem tem um terceiro animal. Aí a cantiga diz. O nome desse animal foi ao mercado. Relembrando aqui. A, diz que tem. Tan, cururu. E tananã, foi ao mercado, certo? Três animais. Se fizeram leitura de imagem, já. Já sabe o nome dos três animais. Vamos responder. A questão 1 está perguntando que palavras completam o título das cantigas no lugar das imagens. Quais as palavras nós poderíamos substituir ao invés das imagens dos animais? Que nomes eu poderia substituir? Na letra A, está dizendo que tem uma imagem de borboleta, pato e jardim. Nós temos imagem, a gente pode substituir esses três animais que vocês viram aí aí em cima pelos nomes. Borboleta, pato e jardim. Você acha que sim, marca. Você acha que não, não marca. Na letra B, diz que são uma rosa, cavalo e peixe. Nós vimos as imagens de rosa, cavalo e peixe. Posso substituir. A terceira, letra C, está dizendo que as imagens são barata, sapo e jacaré. Posso substituir por barata, sapo e jacaré. Letra D, está dizendo que são uma baleia, um gato e um sapato. Eu posso substituir as imagens por uma baleia, um gato e um sapato. Escolhe uma das opções, lembrando aqui as imagens, novamente. Só um instante. Ó, primeiro animal, segundo e terceiro. Letra A, borboleta, pato e jardim. B, rosa, cavalo e peixe. C, barata, sapo e jacaré. D, baleia, gato e sapato. Questão 2. Sobre a ordem alfabética. A ordem do alfabeto. Complete o alfabeto usando as letras que estão no quadro cinza. Colocando-as na ordem alfabética. Nós temos aqui no quadro cinza as 5 vogais. Elas estão embaralhadas, estão misturadas. E vocês têm que colocá-las no espaço correto, seguindo a ordem alfabética. Vamos lá. Qual a primeira letra do alfabeto? É U? É o I? É o A? O O ou o E? Bota aí. Aí tem a primeira letrinha. Vem depois. B, C, D, depois do D. É U, é I, A, O ou E. Depois, F, G, H. E assim, preenche os 5 espaços, cada um com uma das vogais. No seu cantinho correto, seguindo a ordem alfabética. Terminou muito fácil. Vamos para a questão 3. Na questão 3, está dizendo assim. Observe cada imagem. Vão ser 4 imagens. E encontre o nome dessa imagem dentro da palavra apresentada. Quando conseguir encontrar o nome da imagem, pinte-o. Você vai escolher uma coleção. Aí vamos começar aqui. Na letra A, na frente, tem o nome Marina. 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 E do lado eu tenho a imagem do mar. Mar. Vou procurar no nome Marina a palavra mar. Como é que eu escrevo mar? Mar. Só que não é só mar. É mar. Procure e pinto as letrinhas que formam a palavra mar. Depois vou para a letrinha B. E eu tenho a palavra escorpião. Escorpião. E eu tenho uma imagem do brinquedo de um pião. Então, eu vou procurar a palavra pião. Pião. Dentro de escorpião. Letra C. Eu tenho a palavra soldado. Soldado. E tenho a imagem de um sol. Sol. Eu vou procurar sol no soldado. Na palavra soldado. E a última dessa questão. Eu tenho na letra D de dado. A palavra sapato. Sapato. E eu tenho a imagem de um pato. O que é que eu vou fazer? Procurar a palavra pato. Pato. Dentro da palavra sapato. Próxima questão. Essa também muito fácil. Questão 4. Eu vou pedir para você escrever nesse espaço. Nesse retângulo. O seu nome. Tia. O meu nome inteiro. Não. Só o seu primeiro nome. Depois que você escrever o seu primeiro nome. Ou em letra cursiva. Ou em letra bastão. Nesse caso. Tanto faz. Você vai nessa partezinha. Que tem um alfabeto embaixo. E está pedindo para você pintar. No alfabeto. As letras que compõem o seu nome. Como assim. Tia Laura. Por exemplo. O nome de Tia Laura. Se escreve. L A U R A. Então. Eu ia colocar o meu nome. Dentro desse retângulo. E depois procurar as letrinhas. Que formam o meu nome. E pintar. No meu caso. No meu exemplo. O L. O A. O U. O R. E o A. Porém. Cada um vai fazer com seu nome. Faz seu nome. No espaço. E depois. Pinta. Com a cor que você quiser. As letrinhas. Que formam o seu nome. Pode pintar todas as letras. Não. Só as letras. Que formam o seu nome. Questão 5. A questão 5. É uma questão. Para a gente. Separar sílabas. Tia Laura. Eu não lembro mais. Como é que separa sílabas. Dica. Separar sílabas. É quando você fala. As sílabas. Pausadamente. Ou seja. Devagar. Pode também. Usar aquela diquinha. De falar. Pausadamente. Batendo palmas. Para saber. Quantas sílabas. São em cada palavra. Na questão 5. Está falando assim. Escreva as palavras. A seguir. Nos quadrinhos. Respeitando. A. Quantidade. De sílabas. Eu vou ter. Três palavras. Na questão 5. A palavra. Pirulito. Que está aí. Do lado da imagem. Do pirulito. Boneca. Do lado da imagem. Da boneca. E na outra folha. Casa. E embaixo das imagens e palavras. Eu tenho três espaços. Três. Colonazinhas. Três. Momentos. Para escrever as palavras. O primeiro com dois espaços. O segundo com três. E o terceiro com quatro quadradinhos. O que vocês vão fazer? Por um exemplo. A palavrinha casa. Que está em cima. Casa. Você separa ela em quantas sílabas? Casa. Vamos lá. Bate palma. Casa. Casa. Quantas sílabas? Duas, três ou quatro. Separa as sílabas e encaixa nos quadradinhos com o número de sílabas. Se casa tem duas sílabas, você escreve separado na primeira. Se tem três sílabas, na segunda. Se tem quatro, na terceira. Depois vou lá. Subo. Aí eu tenho boneca. 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 Eu tenho quantas sílabas? Se eu tenho duas, eu separo elas aqui na primeira com duas. Se eu tenho três, separo nas que tem três. Se eu tenho quatro, separo nas que tem quatro. E pirulito, faço do mesmo jeito. Certo? Terminou. Vamos para a questão seis, que é a última questão da nossa prova. Certo? Está pedindo assim. Ouça a leitura que o professor vai fazer da parlenda a seguir. E a Laura vai ler duas vezes. Vai ler a questão e vai ler mais uma. É uma parlenda popular que está falando assim. Lembram que a tia, nas aulas de português, falou sobre palavras que rimam. Ou seja, palavras que parecem na escrita. Palavras que parecem quando você escuta ou quando você fala. Que tem o som parecido, o som final parecido. As palavras que combinam. Pronto. Essa questão é justamente sobre palavras que rimam. Está dizendo assim na prova. Você notou que na parlenda existem palavras que rimam? Ou seja, que tem o som final parecido? Marque a alternativa. Só tem uma correta, certo? Marque a alternativa que tem palavras que rimam. Ou seja, as três palavrinhas têm que parecer. Não pode só duas que parecem. Tem que ser as três, certo? Vamos lá. Letra A está dizendo que as palavras casinha, cipó, café, parecem. Casinha, cipó, café. Casinha, cipó, café. Se acha que as três parecem que rimam, marca um X. Se não acha, não marca. B, vovó se pó demorando, vovó se pó demorando, parecem. As três parecem, marca um X. Não parecem, não marca. Letra C de casa. Casinha está pó, casinha está pó. Parecem? Não, Tia Laura, eu acho que não parecem, então não marca. Tia Laura, eu acho que elas parecem as três. Marca. E a última letra D de dado diz que parecem as palavras vovó, cipó, pó. Vovó, cipó, pó. Vovó, cipó, pó. Rimam? Elas parecem? Eu acho que parecem, então marca um X. Se não acha, não marca. Terminando essa questão, terminou a provinha e boa sorte.